O representante do PSL veio dizer que se preocupam sim com as mulheres. Pergunto porque o atual presidente do partido disse na mídia que as mulheres não têm vocação para a política. Quem não tem vocação para a política é esse partido de laranjas que não respeitam as mulheres e enganam o povo brasileiro. A posição do PSOL no dia de hoje já foi muito bem explícita pelos meus colegas que me antecederam e que puderam fazer a sua intervenção. Nós do PSOL jamais poderíamos concordar com a proposta de um governo que quer abrir mão de patrimônios públicos, abrir mão de bilhões, sem que a gente saiba qual é a finalidade e o destino. Aliás, é bem importante que esse debate apareça aqui porque esse governo, boa parte, foi eleito em torno de um discurso, em torno do debate da ética, da moral e de um convencimento de parte da população de que faria diferente. De que a partir da chegada do presidente Jair Bolsonaro à presidência da república, a população poderia novamente confiar no governo, poderia novamente confiar no funcionamento da política brasileira. E qual não é a nossa surpresa? Nós soubemos nos últimos dias que o partido do presidente PSL, através do seu ex-presidente, que é ministro desse governo, utilizou 400 mil reais que são destinados para garantir a processo eleitoral, desviou 400 mil reais, fez essas mulheres candidatas laranjas para poder desviar esse dinheiro em gráficas que nem sequer nunca existiram. O pessoal foi atrás para descobrir, não tinha uma prensa que poderia rodar um material gráfico no local em que eles indicaram. Isso é uma vergonha gigantesca para o PSL, mas é uma vergonha também para a política brasileira. E nós, mulheres, que lutamos muito, todos os dias, para conseguirmos chegar nesse espaço de poder, para chegar nesse espaço de poder, poder ser ouvida, ser respeitada, saber que o partido do presidente da república, junto com o seu ministro, trata mulheres como se fossem laranjas. Faz das suas candidaturas, nesse mais um minuto que eu tenho, faz de suas candidaturas um jeitinho para poder endossar candidaturas de homens ou para poder fazer o destino que sabe qual é. Afinal de contas, se é o governo da transparência, se é o governo da novidade, o mínimo que se exige é que se tenha respeito. O nosso país amarga a pior posição da América Latina de representatividade feminina. Por outro lado, as mulheres brasileiras têm se levantado para eleger as suas representantes aqui dentro do parlamento. Nesse sentido, nós do PSOL temos muito orgulho de ser a única bancada paritária do Congresso Nacional. Porque nós levamos a sério o debate sobre os direitos das mulheres e estimulamos a participação feminina. Isso, inclusive, é um debate importante com as colegas que dizem negar as bandeiras do feminismo, negar as bandeiras das mulheres. Isso também se volta contra as mulheres do próprio PSL. Não meçam nós do PSL com a régua de vocês. Nós fizemos a maior bancada feminina desse Congresso Nacional. Se tem alguém que pode falar pelas mulheres é o PSL, não o PSOL. O PSOL vota não porque essa matéria não é urgente e nem relevante. Por outro lado, urgente e relevante é discutir a postura do PSL, que é o partido do presidente, e o desrespeito que tem com as mulheres brasileiras quando desvia 400 mil reais de uma candidatura feminina para finalidades que até agora nós desconhecemos. Por isso, nós queremos que o Bibiano venha até esse plenário para dar satisfações para todos os deputados, mas principalmente para as mulheres brasileiras. O representante do PSL veio dizer que se preocupam sim com as mulheres. Pergunto porque o atual presidente do partido disse na mídia que as mulheres não têm vocação para a política. Quem não tem vocação para a política é esse partido de laranjas, que não respeitam as mulheres e enganam o povo brasileiro. Então, vamos lá.